E aí de bobeira, essa mina sabe o jeito certo de me enlouquecer, tem jeito não, hein? Você só quer me usar, não quer me dar valor, você só me procura quando quer fazer amor Você não quer me amar, só quer sentir prazer, você não vale nada, mesmo assim eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Tô chegando, hein? De você, quem sabe o jeito certo de me enlouquecer, tem sempre uma ideia pra me convencer, sabe conquistar meu coração, tem jeito não É você, por mais que eu diga não, eu não consigo conter, o amor da gente só a gente sabe fazer É gostoso e arte de paixão, tem jeito não Ah, não adianta, cara É, meu parceiro, é sair Você não tá sozinho, não Você só quer me usar, não quer me dar valor, você só me procura quando quer fazer amor Você não quer me amar, só quer sentir prazer, você não vale nada, mesmo assim eu gosto muito de você É, meu camarada Ela me usa, ela pisa em mim, mas não adianta É dela que eu gosto, cara Eu gosto muito de você, quem sabe o jeito certo de me enlouquecer, tem sempre uma ideia pra me convencer, sabe conquistar meu coração, tem jeito não É você, por mais que eu diga não, eu não consigo conter, o amor da gente só a gente sabe fazer É gostos e arte de paixão, tem jeito não É, meu parceiro, ela usou, abusou, mas eu continuo gostando dela, malcriada Tem jeito não, não, eu não consigo conter, nada